A editor, sabia que eu sei fazer beatbox? Ó... Porra, não sei, não sei, eu vou treinar, vou treinar, vou treinar. Eu tava pensando, galera, a gente teve um bando de filme ruim com a Marvel. Daí lançaram o universo cinematográfico com o Homem de Ferro, e tudo melhorou, foi assim a história. Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha dele. E agora, será que os mundos da DC, esse novo nome aí com Shazam, podem fazer a mesma coisa? Vamo ver! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. A Comic Con bombou esse ano, e a DC trouxe duas coisas muito iradas, cara. O trailer do Shazam e mais inscritos pro Nerd. Logo, sempre que saem essas paradinhas, a gente ganha mais inscritos. Então aproveita, vai no embalo, segue embalo. E deixa like também, Nerd. Eu tento pegar você no embalo, assim, pra você não pular. A Marvel Studios começou com o pé na porta, né? Como a gente fez lá em 2008. O que também, cara, foi base pra todo o universo cinematográfico Marvel, que tá aí até hoje, cara, fazendo sucesso com os fãs de todas as idades. Cara, todo mundo gosta da Marvel, dos filmes da Marvel. Um ou outro, cara, faz, né? São ruins, tudo bem. Mas, porra, a maioria... Acabou. Como eu falei, cara. Teve sim, ó. Alguns altos se baixam no caminho, mas o sucesso é inegável. A Warner, por outro lado, não teve a mesma sorte no universo estendido DC. Assim, cara, se você teve um ou outro filme ruim na Marvel, você teve uma sequência de filmes ruins na DC. Tipo, três filmes ruins, vamos supor assim, na DC. Então, cara, essas coisas ficaram marcadas, deixaram marcadas na DC. Tu não é... Ah, o Peter é Marvete. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Eu gosto pra caraca de DC. Eu tô torcendo muito pra ver um filmaço. E nossa, cara, começar a gostar cada vez mais do DC. Mas tá difícil. A gente tem que... Aí o cara vai lá tenta defender... Mas aí, meu irmão, ficar defendendo DC agora é bater com a cabeça na parede, não tem jeito. O Homem de Aço, cara, foi a estreia desse universo DC nos cinemas e recebeu críticas mistas, sabe o que é diferente? Depois a gente teve Batman vs Superman, que deixou os fãs divididos e o Esquadrão de Suicida que, porra, na boa. Eu não conheço ninguém que gostou desse filme. Pode aparecer nos comentários. Eu gostei. Eu também gostei. Parabéns. Congratulations, meu irmão. Eles até deram lucro, mais pouquinho, né? Mas também foram detestados, cara, por muitos fãs e muitos críticos. Quem saiu o melhor foi a Mulher Maravilha, que eu gostei pra caramba, mas... Mas assim, cara, quando o seu melhor elogio é... Parece até filme da Marvel, foi o que fizeram com a Mulher Maravilha, isso é um sinal, cara, na boa, de que as coisas estão fora do controle. Pô, tu vai elogiar o filme da DC e vai... Nossa, parece que tem um filme da Marvel. Ficou boa. Ficou boa. Parece que a DC gosta de ser comparada dessa forma. E daí a gente teve a Liga da Justiça, que, na boa, só complicou tudo. A história não convenceu, o senso de humor não combinou com o que foi apresentado nos outros filmes. E mesmo que tivesse sido muito lucrativo, cara, também foi muito xingado. Então, assim, cara, já era de se esperar que a Warner fizesse mudanças drásticas no universo que tem dinheiro. Só faltava a gente saber como. Ela tinha que chegar e falar assim, chega, acabou, não quero mais, é, tem mente geral, vamos começar de novo. E, cara, isso tinha que acontecer. E a Warner apresentou o slogan, mundos da DC. Ou seja, nem todo filme vai seguir a mesma continuidade, sacou? Cada um vai poder fazer o que quiser sem interferir nos outros. Vai meio que desconectar um pouquinho. E logo de cara, isso já explica o filme de origem com Joaquim Fênix. Que não vai ter nada a ver com Coringa do Jared Leto, que a gente, inclusive, viu no Esquadrão Suicido. Você gostou? Eu não. Uhuh. E outra vantagem é que, se antes era estranho ter um filme sombrio demais, ou comédia demais, agora cada filme pode fazer o que quiser e ficar de boa com isso. Você precisa seguir um padrão. O que é exatamente o que o Shazam tá fazendo. E na boa, cara, você pode amar ou você pode odiar o Zack Snyder, mas você não pode negar que os filmes dele deram uma boa base pra descer. O Batman defendeu o Gotham por décadas até perceber que foi longe demais e ajudou a fundar a Liga da Justiça. A Mulher Maravilha protegeu a humanidade, mas se manter escondida, o que fez dela um mistério. E o Superman foi forçado a questionar se realmente tava ajudando o mundo ou se a presença dele atrapalhava mais do que ajudava. Agora, depois da Liga da Justiça, eles finalmente são aquilo que sempre foram. Íconos, cara, símbolos. Lendas. Quando as pessoas falam de super-heróis, elas sempre falam de pessoas que são tipo deuses, que protegem elas. A DC, tudo bem, tá reformulando o universo, mas, pô, na boa, não precisa jogar fora tudo que já construído, que já foi feito, pô, aproveita. E no Shazam, a gente vai conhecer esse menino, o Freddy Freeman, que vive num mundo onde a Liga da Justiça é exatamente isso. Essas lendas que ainda inspiram algumas pessoas. Pô, quem conhece a Liga da Justiça nos quadrinhos sempre foram considerando os heróis lenda. Quando você pensa em personagem lenda, emblemático, não é possível você não lembrar do Superman, do Batman. Essas coisas vêm na cabeça da gente. Então os caras têm um produto maneiro. Então no trailer do Shazam, ele tá sempre com a blusa de um herói. E aí ele tem uma coleção com brinquedos e até jornais antigos. Eu fiz uma análise do trailer no meu canal secundário. Se não conhece meu canal secundário é o Peter aqui, é provável que você tá no card. Vê lá, editor, bota no card aí. Mas enfim, cara, esse garoto é um nerd, tipo eu e você. Mas num mundo em que esses heróis existem de verdade. Seria muito desperdício contar uma história dessa sem usar tudo que já foi feito nos outros filmes. Não acha? Imagina, é filme independente, beleza, não precisa conectar. E aí deixa de lado o Superman e Batman no mundo da DC? Não pode. Mas a pergunta que não cala é, o Shazam pode salvar outros filmes da DC? Numa só palavra, ok? Sim. E o Shazam também pode dar para o Superman do Harry Cavill. E o Shazam também de sobra pode dar para o Superman do Harry Cavill. Tudo que ele merece, o legado que ele merece. Mesmo se o ator não dá as caras no Shazam, só dele ser lembrado como o herói que inspira os outros ou até se falarem dos feitos dele no filme, isso é mais promissor do que as refilmagens da Liga da Justiça. Então assim, você tá no filme do Shazam e você vê menções do Superman dessa forma grandiosa. O moleque se inspirando no Superman, o herói dele, o cara que voa, não sei o que. Isso é bacana pra caramba, isso ajuda a promover o Superman do jeito que ele merece. O retorno do Superman na Liga, na boa, devia ter sido épico e emocionante. Mas a gente só consegue lembrar do CGI que cobriu aquele bigode maluco lá. Na boa, desculpa você que é fã da DC, eu só consigo. Ficou uma bochecha aqui na frente, rapá. Tá difícil lembrando aquilo, tiraram o bigode e ficou uma bochecha. Pega o leonço e tira o bigode dele, ficou igual. Só um trailer do Shazam mostrando o Freddy, admirando o Superman, imaginando como seria ter super poderes, já é mais inspirador do que a cena do Superman na Liga da Justiça. Eu tô falando, cara. Ou seja, o filme do Shazam pode mostrar de fato a marca que o Superman deixou no mundo e ainda deixar os fãs ainda mais animados pro Homem de Aço 2. Até agora os filmes da DC dividem as opiniões. Os caras gostam, os caras não gostam, enfim tá dividindo. Mas o Shazam pode pegar tudo o que aconteceu no Homem de Aço, Batman vs Superman na Liga da Justiça e mostrar os efeitos que eles causaram nos adultos e nas crianças. Mantendo, cara, o que foi feito no passado. Movendo os filmes pra uma nova direção sem precisar de reboot nenhum. Eu tô levando muita fé de verdade, cara. E você, cara? Você tá animado pro Shazam? Você prefere reboot da DC mesmo? Você prefere que comece do zero? Na boa. Você quer o Shazam na Liga da Justiça? Vai ser bacana, hein? Manda me nos comentários, comenta aí. E lembrando, cara, não é porque uma pessoa critica a DC que a outra pessoa tem direito de chamar essa pessoa de Marvete. A gente não tem nada a ver, cara. Ao contrário, eu acho que quem critica a DC e o outro que chama... Esse cara que chama o crítico da DC de Marvete, esse cara que é fanboy. Porque ele não tá dando o direito de um cara que gosta da obra criticar. Porque quem critica não necessariamente é a pessoa que não gosta, ao contrário. As pessoas que gostam muito é que eles se sentem no direito de criticar. Eles querem. Bom, a gente é fã da DC desde que a gente nasceu. A gente vê Superman em todo lugar, cara. Você acha que a gente não tem o direito de criticar o que a gente gosta, que a gente ama? Então você não pode fazer uma crítica à tua irmã, à tua mãe, ao teu pai, não pode, né? Porque senão você critica seu pai e você é mãezete. Você critica sua mãe e você é paisete. Pensa nisso, cara. Todo mundo tem o direito de fazer crítica, numa boa, sem ofender os outros, ok? Brigado de verdade. Se você ainda não é inscrito, não é nerd, presta atenção. Presta atenção, rapaz. Olha aqui, ó. Pronto, tá aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal secundário, tá aqui, ó. Legal. É react de tudo lá. Reaction, análise, passeios aqui na Califórnia, vlogs. Tô esperando você lá. Abraço. Fui!